Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, começa mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, como eu falei ontem, né? Porque é só assim, eu não escondo nada e se não der certo, eu falo que não deu certo e é isso, gente. Não sei fazer drama, não sei fazer suspensão, não sei fazer nada. Hoje eu vou lá no centro de São Vicente. Pra quem não sabe, eu moro em São Vicente, aqui na Baixada Santista. E aí eu vou lá dar uma olhadinha usando umas coisas que eu vi da outra vez que eu fui, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o vlog do dia. Vou me trocar. Ai, como que eu tô? E aí, gente, eu vou usar esse macacão aqui, ó, que é um pouquinho mais comprido, né? Porque eu tô de meia, aquela meia com última pressão, pra ficar menos feio, né? E a pessoa, não dá pra ir de short, mas não vou pensar que eu sou doida. Usando meia com short. Aí eu não sei, eu acho que vou colocar um mais comprido ainda pra tampar aqui, que a perna fica branca. É isso aí, gente. Bora comigo nesse vlogão. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem tá chegando aí. Seja bem-vindo. E quem já fica aqui todos os dias, muito obrigada a todos, de coração, pelas presenças aí de todos vocês. Pelo carinho, pelas mensagens, que eu adoro os comentários, eu adoro conversar. A pessoa falar um negocinho já era, passa o dia inteiro conversando comigo. E aí, gente? Estou quase rumo. Estou quase rumo, não. Estou rumo, né? Mas estou chegando nos 4K aí, ó. Pra quem não sabe, os 4 mil inscritos. Então, se você chegou agora também e ainda não se inscreveu, se inscreve aí que vai me ajudar muito a comemorar os 4 mil inscritos. E depois dos 4 a gente comemora os 5, depois comemora os 6. E é isso aí. Vamos lá. Vou me trocar e já volto. Bom, gente. Pronta estou. Olha, eu coloquei essa roupa aqui, ó. Essa calça. Que ela é mais comprida, mostra menos a meia, né? Então, agora, vamos lá. E é isso aí, gente. Bora passear, né? Que faz parte também. Calipando casa, 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 casa. Não dá. Gente, olha aquelas toalhas estendidas aqui, ó. Nos cabide. Que eu não estou subindo lá em cima, como eu já falei. Mas eu falo toda a mesma coisa, né? Rapaz. E aí, agora eu só tenho esse pouco de roupa, ó. Esse pouquinho aqui, que eu uso o informe do meu marido. E esse pouquinho aqui, ó. Aí, quando eu voltar, eu já ponho pra lavar. E agora eu vou passar lá na minha mãe. Que eu vou todo dia, gente. Vou todo dia na casa da minha mãe. Ontem eu não fui, porque eu fiquei gravando aqui o dia inteiro. Aí eu não fui, mas vou passar lá. Porque quando eu não passo lá, parece que tá faltando uma perna em mim. Então, bora lá. Vou levar vocês comigo. Vamos lá. Cheguei. Cheguei na casa da mamis. Essa hora sempre tem gente aqui. Calma, gente. Tem um negocinho aqui pra fechar, que é o ó. Ai, maluca. Vamos lá no centro. Hã? Vamos lá no centro. Vamos. Você vai fora. Dá oi. Oi. Eu sei que ela vai apagar a condição de eu volto. Oi. Dá oi. Olha o que minha mãe tá fazendo, me assistindo. Minha irmã, a doida. E é isso aí. Esperar agora a outra, que a gente vai lá no... Eu sou estressada. Você deve conhecer a mãe mais linda da minha vida. Ai, mãe. Eu queria conhecer a minha mãe. Você é o mascote. Eu tenho outra vida. Eu queria a minha mãe na live. Minhas filhas são as princesas. Mãe, não precisa elogiar. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Uma coruja justinha mais linda do mundo. Minhas três maravilhosas. Minhas filhas são as minhas filhas. Tá zoando. Tá zoando com ela. Minha mãe tá zoando com ela. Que é maravilhosa, linda. A outra subiu. A outra subiu. A outra então piorou. A outra é minha... Minha Barbie. Ah! Acho ela zoou agora. Então é isso aí, gente. Vou esperar lá e a gente vai lá pro centro bagunçar. Olha que linda. Que garrafa rosa. É igual a minha ali. A tua é rosa? Não, a minha é roxa. Então não é igual a tua. Que garrafa rosa. Que garrafa rosa. Que garrafa rosa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me... O negócio de deixar ir, né? Olha isso aqui, ó. Peraí pra que serve. Morri. É muito mole, gente. Ah, muito mole. É, pode tomar uma mais dura. Queria rosa. Deixa eu ver se eu acho. Delicado, eu acho. Quanto que é isso aí? Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Dez reais. Igual a carvona. Dos três reais. Lindo. É fruteira ou grátis? Não, é fruteira. É fruteira. Ah, é muito linda mesmo. É barato. Dez reais. Aqui, ó. Ah, que bonitinho. É fruteira. Ah, só tem vermelho as coisas aqui, ó. É fruteira. Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui do lado. Que é pra cozinha. Não é pra padeira. É isso. Esse é manta. Esse é o abacaxi. Ah, o abacaxi ali. Lila, pega ali que eu acho que eu vou levar. Ah, fica legal, né? Pra colocar concha de feijão. Em cima da pia. Ai, que lindo. Vou levar isso. Ah. Vou pôr no corredor, mas aí tinha que ver outra imagem. Que lindo, é pra colocar na estante. Ai, que lindo mesmo. Gostei. Ah, mas essa cor pra mim não vai. Ai, tá desmachicada. É, essa cor aí não dá. Deve ser uma cor diferente. A estante é escura, né? É, então. Vai rolar com preto. O branco. Tá parecendo o voodoo. Mas eu nem ponho foto nessas coisas, maluca. Eu nem gosto. Ai, eu gostei. Eu não ponho foto em nada. Eu não gosto dos meus que tem nada sem foto. Eu gostei. Aqueles, igual do meu quarto, eu nem acho mais. Olha esses daqui, ó. Olha esses daqui, ó. Igual aquele que eu fiz a bandeja, ó. O Miguel me deu uma boa maninha. Onde? Prontinho. Ah, é pra colocar planta? É. Eu achei que era cofre. Olha. É cofre. Louca. É cofre. Não tem rosa, não? Nossa, é só uma vela assim? Não gosto não, isso aí. Eu não gosto de vender a preta, mas tá claro. Não gosto. Olha esse aqui, Lu. 15 reais. Ai, deixa eu ver ver o que... Ai, que lindo. Vê esse aqui. Ai, que show. Quero esse. Ai, eu ainda peguei e falei, ai, quero esse. Já desisti. Aff. Dá pra mim, não. Tem que ser menos de 20. Olha que bonito. Eu tenho lá. É mó linda. Ah, essas coisas aí não ligam, não. Ah, o homizinho aqui, ó, de novo, ó. Eu tá aí. Olha, eu vou fritar ovo. Esse aqui já é muito amarelado. Olha. Olha, é caquete. É, ó. Quanto que é esse aí? Tem preço? Tem. 20 reais cada. E aí, ó. Tem que ter nenhum maluco. De mate no chão. Eu falei, ui, tá separado daquelas doutoeiras, só do coito. O Olheny dentro. É tão medo. Eu falei aqui ó, dá para fazer. Aí a dona Elia passou e ela vai virando a ameixa lá. Dá para fazer um vaso com essas folhas aqui? Não, ela passou de alho, Elia. Aí, eu falei olha aí dona Elia, ali não tinha coito. Fui para lá, teve aquele monte de folha. Mas estava no chão, não pode jogar fora. É porque já tinha de mel da barraca né, estava lá. O que eu fiz? Estava com quatro chuchus. Peguei e abri o saco do chuchu. Eu paguei dois reais em quatro chuchu. Não, é. Paguei de graça que Deus me dá do que eu falo. É, mas outro dia fui comprar batata. A batata estava tão feia que eu pensava pegar de lixo aqui no fundo. Eu vou pagar isso aqui se no lixo está igualzinho. Eu vou esperar jogar no lixo. É terrível né. Peguei, separei ele, estava limpinho só uma vez de escorrer. Vamos lá, picotei, mas que foi o primeiro. Botei lá porque tem tantas coisas geladas. Mas ele vai ficar lá dentro né. Mãe, será que está vazando ali ou não? Ah, não tem coisa outra. Tu está? Tu está gravando essa batata toda aí? O pobre não vai entender nada. É indecente. Se indecente é com caráter, pelo menos nós temos. Mas sobre a ceia daqui foi feita... O que? Sobre a ceia de que? É meu. É com caro de gente, ó. É sobre a ceia da menina, ó. Eu fui operar, eu não tenho contato com quase ninguém né. Eu fui tirar a pedra do vinho. Aí chegou a enfermeira. Aí eu lhe cagava, terminou a anestesia. Aí eu lhe disse, Nossa que sobrancelha mais linda! Quem fez? Fala para mim quem fez, foi eu. Ninguém fez não, eu nasci com ela. Eu tinha arrumado ela do meu jeito assim. Que agora é a moda da agora. Ela, que era uma moça nova. Nossa, não fez você arrumar essa sobrancelha. Falei, isso aqui foi eu. Eu errei e acabei aceitando. Porque eu estou recebendo um elogio. Porque eu costumava fazer aquela volta assim né. Foi sendo uma vírgula. Coisa feia. Uma vírgula na testa. Quase um pouco de interrogação. Porque agora não sei mais, caiu por causa da tiroides né. Caiu tudo né. Pendeu até a cor da sobrancelha. Não, mas está bom. Caiu muito se você iria para casa da senhora. Gente, cheguei em casa. Como vocês viram, eu passei lá na minha mãe. E fiquei lá batendo um papo. Minha mãe estava comendo. Bati um papo de emprego para casa. Vou mostrar para vocês o que eu trouxe lá do centro. E lá as lojas, ninguém deixa filmar. Então, eu só gravei lá na loja Mel. Que é a única loja que ainda autoriza a filmar. Agora vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe umas coisinhas né. Não há muita coisa. Mas, como estou aqui para compartilhar. Então, bora compartilhar. Bom gente, vou mostrar a primeira loja que eu comprei. Eu não comprei certo. Nas outras lojas eu não tinha. Era uma loja que eu achei. Por isso que eu trouxe de lá. Aí eu trouxe esse corredor aqui. Rose Gold. Que eu estou colocando tudo do Rose Gold lá na cozinha. Então, eu trouxe. Aqui tem os coquinhos e tudo né. Aí eu vou arrumar a cozinha direitinho lá com vocês. Com essas coisinhas. E vou mostrar tudo para vocês. Aí eu trouxe esse daqui. Vou colocar as colher de pau. Trouxe dois. Essa é lá do Pão Prispet. Ah, deixa eu falar o preço né. De repente alguém quer saber. Tá. Ver aí quanto que é na cidade de vocês. Esse aqui foi R$ 59,00. O escorredor. E esse aqui foi R$ 10,00 cada um. Agora lá na loja Mel. Lojas Mel. Eu trouxe isso aqui gente. Aqui para mim vai ser muito útil. Porque eu tenho aquelas de plástico. E as bichas estão encardidas. De tantos usados que eu tenho. Eu deixo elas de molho no cloro e tudo. Mas está muito feio para esses daqui. A pequena R$ 10,00. E a grande R$ 15,00. Aí da loja Mel também. Eu trouxe esse abacaxi. R$ 20,00. Que eu vou colocar lá no balcão. Para apoiar. Tanié de coxinha de feijão. Essas coisas né. Aí olha. Vou ser Gold. R$ 20,00. R$ 19,99. Trouxe essas colherzinhas de pau aqui. Porque vocês viram. No último vídeo que eu mostrei. Aqueles cozinheiros. Tem um rodazinho para colocar a colher. E as colher. E as colher aqui é muito grande. Então vou colocar lá neles. Essas colherzinhas aqui ó. Na cozinheira e no cozinheiro. Comprei só para deixar lá mesmo. Foi R$ 5,00 cada pacotinho. Na loja Mel também. Eu trouxe essas colherzinhas de cobre. Essas colherzinhas aqui. Eu trouxe para pintar elas. Só para decorar. Ali meu cantinho do café. Que eu vou dar uma mudada né. Aí eu vou pintar elas de cobre. Eu vi as douradas. Achei um absurdo preço. Eu vi em uma loja. Eu não sei nem o nome da loja. Porque eu trouxe. Mas não tem nome ó. Então eu nem sei o nome da loja. Mas eu vi. Um absurdo de preço gente. As douradas. Mas como eu quero só para enfeite. Vou levar essas daqui. Vou pintar só para enfeitar. Quando for usar. A gente usa as normais mesmo. Gente agora a loja que eu não sei o nome. Eu pensei que vinha na embalagem. Que nessa cola não venha. Eu trouxe panos de prato. Gente que nunca é demais né. É da teca ó. Muito bom os panos. Eu gosto mais desses. Eu não gosto muito daqueles brancos lá. Porque aqueles desenhos lá fica feio né. Então eu trouxe. Seis. Que cada levando três. Era três por dez. Então eu trouxe seis. Aí paguei em todos os vinte reais. Trouxe essas capinhas também. De lá. Porta travesseiro. Trouxe. Que é muito legal. Eu gosto. Prefiro do que aquelas franhas normais. Vou abrir aqui. Eu ainda nem abri. Não sei como é que é. Paguei oito reais em cada uma. Então. Aí eu trouxe duas assim. Rosa. Com as florzinhas rosa. E trouxe dessas duas aqui ó. Olha. Tá legalzinha ó. Aí paguei oito reais lá. Essa loja geralmente as coisas lá. É muito caro. Eu quase não entro. Eu só entro mais pra olhar né. Porque é muito caro as coisas lá. Mas as coisas são lindas demais. É que lá não pode filmar. Pra quem mora aqui em São Vicente. Pra entender. É na frente da Pernambucana. Eu saí bem na rua da Pernambucana. Bem na frente. Uma loja bem chique. E essas coisas né. Eu nem acreditei que tava esse preço. Eu paguei até mais barato. Do que lá na. Na Veste Casa. Na Veste Casa eu paguei dez. Que já é barato. Esse aqui foi oito. Então gente. Trouxe mais esses daqui. E é isso aí gente. O que eu trouxe. Eu procurei alguns quadrinhos. Que eu quero colocar uns quadrinhos. Lá no. No corredor né. Indo lá pro meu quarto. Lá pro banheiro. Lá pro quarto do fundo. Não achei nenhum que me agradasse. Vi vários né. Mas nada que me agradasse. Eu não consigo comprar as coisas pra comprar. Eu gosto de olhar e falar. Puxa. Esse que eu quero. Achei lindo. Só assim. Não gosto de comprar nada. Sem querer. E. Depois vou também. Não achei nada também. Pra decorar aqui. Na minha estante. Não achei nada assim. Também que me agradasse. Conforme for saindo. Vou achando as coisinhas por aí. Vou trazendo também. Pra colocar aqui na minha estante. Também tem um quadro. Também que eu quero colocar aqui. Eu vi lá. Mas como era grande. E. Fui de condução né. Pra trazer no ônibus. Na lotação aqui. É muito complicado. Também não trouxe. Mas quando eu for pra lá de carro. Com certeza eu vou trazer. Vai ficar show aqui. Fica a cara da minha sala de jantar. É isso aí gente. Conforme eu for comprando as coisas. Eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau.